Pobre promotora de justiça, doutora Yertz Bundin, eu quero aqui parabenizar todas as mulheres promotoras de justiça em nome de vossa excelência. Conheci muitas mulheres guerreiras na promotoria de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, doutora Thelma, ontem estava na Assembleia, minha professora, doutora Socorro França, do DECOM, que foi para o DECOM, doutora Vanja Fontenelle, doutora Josiana França, minha colega contemporânea da Unipó, eu quero saudar todas em seu nome, doutor Yertz, parabenizar a senhora pela sua luta. Eu defendo que 24 juizados especiais era para ter ficado, não era para ter fechado nada, Meus parabéns, doutora Yertz Bundin, Ministério Público, seu orgulho é da senhora.